Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, eu vim fazer o teste aqui no Outlast 2, aqui na RX550 juntamente com FX4300. Vou mostrar as configurações para vocês aqui. Vou dar 131768, e texturas no alto, filtro de texturas está 4X, sombras, sombras, geometria e plena no médio, efeitos no alto, e anti-hades eu deixei aqui no temporal. V5 está desligado, e é isso aí, vamos lá pro teste. O joguinho está se mantendo aí, 160, 63 FPS, sem gravar aí, opa! Nossa, pulou, sabe? Sem gravar aí, dá pra ficar aí na casa dos 67, de boa! Pula! Aí! Beleza! Beleza! Deixa eu tirar a câmera aqui... Tá! Vou tirar a câmera aqui... Oh, p***! Jesus! Jesus! Não há ninguém! Ela não está aqui! Lynn! Lynn! Beleza! Vamos ativar aqui o noturno da câmera, vamos lá! O jogo é bem simples! Oh! Oh, p***! P***, 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 p***! É, mano! Isso... Não aconteceu no crash! P*** isso! Minha bateria está acabando, cara! Ah, beleza! Eu não quero olhar pra trás não! Itá é louco! Vamos desligar aqui o modo motor, vamos tirar a câmera, porque aí sem a câmera dá para ver melhor os gráficos, né? O jogo está rodando de boa, tá? Estou quase dormindo alto aos 60 frames, então está tranquilo. Opa, isso, vai no espinho. Aqui eu vou ter que pegar a câmera ativa ao noturno, porque está osso, mexer errado. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Por favor. Por favor. Quem é? Não tem ninguém aqui. O game está vindo ao noturno. Aqui está vindo. Aqui está vindo. Que escuro, cara. Onde tem que ir agora, cara? Acho que é ali dentro mesmo, hein? Tá, pô. Foi mal aí, cara. Não queria incomodar não. Tá louco? Olha só, rapaz. O lugar é bem macabro, velho. Tá doido. Não abre. Não abre. Acho que aqui tá claro, não tá? Ah, tá. Dá mais uma. Vou pegar ele aqui. É, mano. É terrível. Ó, galera. O jogo tá rodando de boa. O jogo parece ser... Ser bem leve pra essa placa aqui. É. Tanto trocar a pilha. E... Opa. Tô aqui. E... Vou trocar a pilha. E... Tá de boa, cara. Então... Eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E... Quem quiser jogar o joguinho aí... Com a FX combinado... Com a RX combinado com a FX 4300... Tá de boa, beleza? Bom, é isso aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e... Até a próxima. Valeu! Tchau!